Oi, e aí, como é que vai? Tudo bem? Espero que sim. Apesar desses tempos aí, mas espero que seja bem. Eu sou o William Crocodrill. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês meu desenho de hoje, vai ser L. Coding. Eu amo muito ela, não sou muito fã há muito tempo. Ela lançou o CD Novo dia 17 agora, Brightest Blue. Muito bom. Vamos lá, ouvir nas plataformas digitais. É isso, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma